Eu vou agora direto chamar Samara Fagundes, que está na redação aqui da TV Atalá e vai trazer outras informações para a gente. Com você, Samara. Pois é, Ricardo. Agora, bronca. Bronca da comunidade escolar no município de Santo Amaro das Brotas. Eles reclamam da falta do transporte escolar. Uma reclamação antiga e de vários outros estudantes em municípios aqui de Sergipe. Vamos ouvir a bronca dessa comunidade. Estamos todos alunos do Colégio Estadual Professor Rogaciano Magrino no Brasil. Viemos aqui reivindicar nossos direitos. Todos aqui estamos sem transporte, pois o município disse que ia entrar em acordo com o Estado e não entraram. Nossas aulas começaram dia 18 de fevereiro. Apenas uma pequena quantidade de alunos conseguiram vir para a escola. São cerca de 100 alunos dessa escola estadual e da outra escola lá em cima, o Colégio Estadual. E tem cerca de 100 alunos também do ensino fundamental que não podem vir. Aqui somos todos alunos do ensino médio. Muitos alunos se preparando para o Enem. Estamos todos sem transporte. Segundo os administradores do município, o governo tem uma dívida de 100 mil com eles e não disponibilizaram o dinheiro para eles colocarem o transporte. Eles estão fornecendo transporte para o município. E estão deixando os alunos do Estado lá no ponto. Hoje mesmo de manhã teve uma manifestação, fecharam a estrada e a partir de hoje não vai ter nem transporte para o município nem para o Estado. Queremos saber como vai ficar a nossa situação. Olha, Ricardo, a situação é grave. Ficar sem estudar, sem educação não dá. Mas procuramos, claro, a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, que nos informou que novas empresas foram contratadas. Duas novas empresas, há uma contratação. E eles estão fazendo a vistoria nos ônibus e para depois, então, colocar esses ônibus à disposição dos estudantes. Essa foi a resposta da Secretaria de Educação. Esperamos em breve que esses alunos tenham o transporte. Não é, Ricardo? Pois é, porque não é novo esse caso, não. Primeiro é uma dívida. Foi paga a dívida com as outras empresas. Agora são novas empresas. E os estudantes esperando, esperando, esperando. Vamos saber agora se vai ter novas empresas e se essas novas empresas vão receber o dinheiro. Obrigado, Samara. Direto da redação, atualizando as informações. Obrigado, pessoal, os estudantes lá de Santo Amado das Brotas.